Mas olha só, massagear o ego é bom demais, né? E quando vem de uma entidade tão honrada, tão honrosa, de história ímpar, é mais emocionante. Dividir isso com os colegas de trabalho de várias empresas, é bem emocionante mesmo. Agora, usar as palavras também de Tony, por que não olhar para a turma que está chegando aí, né? Isso é o que vai dar continuidade ao trabalho de vocês, de todos vocês, é importante. O que eu tenho que passar para eles é que sejam o que vocês são. Aprendam, busquem evoluir, aprendam, surguem o máximo que tiver de todos eles que estão passando aí para vocês. Porque nós somos o que fazemos, nos dias em que fazemos, realmente existimos. Nos outros, apenas duramos. Parabéns a todos vocês por essa noite. Parabéns a todos nós que estamos sendo homenageados. Ao parceiro Tony Medeiros, a nossa empleitada que vem aí. Nelson, Alves, Patrícia, Priscila, minha esposa, minha filha. A todos vocês que estão aqui. Sucesso e parabéns para vocês. Eu não conseguiria sair daqui sem deixar um versinho, né? Né, Tony? Voltando a ser o que somos, né? Manuel Xundu, lá da Paraíba, ele tem um versinho que diz... Vê-se um sujeito ladrão, de porco muito bonito. Outro sujeito esquisito, mas de bom coração. Vê-se um padre no sermão, falando em Deus, sem ter fé. E um bêbado, no cabaré, a Jesus fazendo prece, que um é, porém não parece. O outro parece, não é. Sejam. Não pareçam só. Boa noite. Aplausos